No mês de novembro acontece a campanha de conscientização da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o Novembro Azul. Aqui em Lauro de Freitas a campanha do Novembro Azul foi iniciada nesta quinta-feira no restaurante popular com realização de palestras e exames rápidos de sífilis, HIV e hepatite B. Mas ao longo de todo o mês a campanha se estende às unidades de saúde básica da família espalhadas por todo o município. Verusca Roseira, diretora da gestão do cuidado, ressalta a importância de ações como essa. Alertar principalmente essa população que infelizmente ainda não busca a saúde para a prevenção. A população masculina ainda acaba buscando a saúde para o tratamento quando a patologia já está instalada. Ainda de acordo com Verusca, a campanha contará com a realização do dia D. No dia 10 desse mês, que é um sábado, estaremos realizando o dia D, onde todas as unidades de saúde da família estarão abertas, funcionando, para atender esse público que não pode buscar a unidade de saúde durante a semana por questão de trabalho, outros vínculos pessoais. Para receber atendimento, o paciente precisa ter em mãos documento de identificação com foto e comprovante de residência. Obrigada. 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 Obrigada.